e as apostas fazem parte do mundo desde o seu surgimento foi no século 18 na Grã-Bretanha que devido ao crescimento das apostas ilegais surgem as casas e apostas e antes da gente contar a história da Denise Coates deixa o likezão aí se inscreve no canal e vamos para cima a Denise Coates nasceu em 26 de setembro de 1967 o seu começo na área empresarial não foi nada fácil ela começou como caixa da empresa da sua família a providencial times depois de algum tempo ela se formou em economia na Universidade de Sheffield ficando responsável pelas ações e tomando a frente dos negócios da sua família e lembrando que a família da Denise Coates já trabalhava com casas e apostas e lotéricas e etc tudo no ramo das apostas a família da Denise Coates empresariava ali dentro da Inglaterra Denise e seu irmão John comprar algumas pequenas empresas no ramo de apostas no ano de 1995 no início dos anos 2000 ela adquiriu o domínio online do nome P365.com a partir daí começou a arquitetar o futuro do site de apostas virtuais mas ela também precisou de um empréstimo de 18 milhões de dólares do Royal Bank of Scotland e o auxílio de seu pai e mais um investidor para que finalmente ocorresse a fundação da Pet365 próximo dos anos 2000 as apostas já estavam em peso na internet alguns sites já tinham casos de apostas online que estavam sendo estruturadas e outras com algumas falhas relevantes por conta disso Denise Coates passou a enxergar ali uma nova oportunidade de expansão do seu negócio o início do site foi em 2001 por um pequeno quarto em uma das casas de apostas que pertenciam à família Denise Coates então trabalhou em algumas mudanças no site que fizeram com que ele rapidamente deslanchasse novas ela inseriu novos tipos de jogos tinham lojas físicas para aumentar sua credibilidade entre os apostadores e ainda trouxe mais recursos tecnológicos para vocês que não sabem rapaziada a Inglaterra é o selo das apostas esportivas e lá a rapaziada por em que pareça eles não apostam muito em futebol copa do mundo olimpíadas e etc o mercado que é mais forte na Inglaterra é a corrida de cavalos um dos empresários até bilionários apostam em peso em corridas de cavalos é o mercado mais famoso de lá e o que gera mais movimentação de dinheiro e a liquidez também em relação às caras de apostas presentes no Reino Unido em pouco tempo o site então se tornou um dos maiores portais de gênero do mundo sendo que as ofertas são mais para jogos esportivos ou de azar além disso a Bet365 possui diversos escritórios na Europa como em Manchester, Gibraltar, Malta, Bulgária e também na Austrália atualmente o grupo movimenta cerca de 85 bilhões de dólares em apostas anualmente assim o montante a coloca entre as 352 pessoas mais ricas do mundo e a mulher mais rica do Reino Unido além disso a empresária é também sócia do time britânico de futebol do Stock City que nesse momento está disputando a Championship que é a segunda divisão do campeonato inglês e o estádio da equipe do Stock City possui também o nome da Bet365 além disso a dona da Bet365 também tem uma instituição de caridade que leva seu nome a Denise Coates Foundation doa milhões para organizações de diversos focos como saúde e educação ela já foi reconhecida como a mulher mais influente do Reino Unido pela BBC Rádio 4 por mais de 50 por cento das ações Denise Coates fundadora da Bet365 é a acionista majoritária da empresa o que faz dela não só o verdadeiro sucesso como empreendedora mas também uma das mulheres mais ricos do mundo é rapaziada vocês gostaram da história da Denise Coates praticamente agora vocês estão por dentro que realmente é a dona da Bet365 e eu quero saber de vocês qual é a casa de apostas que vocês fazem as suas entradas atualmente respondem nos comentários é nóis